Olá, tudo bem? O tema de hoje está realmente demais. É um tema maravilhoso e você saberá a verdade sobre a conduta cristã. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, eu os advirto. Como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. De que adianta alguém parecer que vive uma vida com Deus se na verdade tudo não passa de uma farsa, uma máscara? A verdadeira conduta cristã é completa, por dentro e por fora. A Bíblia já está aqui nas minhas mãos. A sua Bíblia também já está aí, a caneta, o papel para você tomar nota. Eu quero chamar a sua atenção para um assunto polêmico. O assunto é a conduta cristã. Primeira coisa que eu queria dizer para você. Nenhuma pessoa, nenhum pastor, nenhum padre, nenhuma igreja pode ditar a sua conduta. As pessoas precisam respeitar umas as outras. Esse é um ponto. Segundo ponto. Quando se fala em conduta cristã, quem vai dizer para você qual deve ser a conduta é o próprio Deus através da sua palavra. A palavra de Deus orienta justamente nesses mínimos detalhes e também nos grandes detalhes. O que a Bíblia fala sobre a conduta do cristão? O primeiro aspecto dessa conduta é o que está escrito aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Diz assim, Veja que esse texto já começa logo dizendo que tem que haver uma diferença entre quem tem Jesus no coração e quem não tem. Mas essa diferença não se trata apenas de uma diferença exterior. Sabe por quê? Veja por quê. Esse negócio da roupa, do cabelo, do sapato, não precisa ser cristão para mudar isso. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e que se vestem com mais decência do que alguns cristãos. Esse negócio também de você mudar a sua alimentação, não precisa ser cristão para isso. Eu conheço muitas pessoas que são espíritas e que são vegetarianas mais do que vários cristãos. Então, é importante você entender o seguinte, a conduta cristã não é uma questão externa apenas. Porque uma questão externa é muito fácil. Eu, por exemplo, posso dizer para você, usa essa roupa, usa essa calça, usa essa saia, não coloque isso, não coloque aquilo. Isso é muito fácil, qualquer um pode mudar a conduta externa. É que a questão, o tema de hoje, ele não trata apenas do exterior, mas trata da essência. E a essência é o interior. A essência é o coração, a essência é a mente, a essência são os pensamentos, são os desejos, as vontades. E aí que eu queria tocar, primeiramente, para que depois o exterior fizesse sentido. Porque senão, não faz nenhum sentido. Veja um detalhe, por exemplo. A Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, nos dá o norte, nos dá a direção. Eu quero ler com você, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Gálatas, está bem aqui. E nós vamos ler esse texto maravilhoso, importantíssimo, para que a gente definitivamente entenda isso daqui. Bom, vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Exatamente isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entendeu? Então, aqui está. A conduta cristã deve ser uma consequência do que essa pessoa tem dentro do coração. Como diz aqui, o fruto do Espírito é amor. Primeiro ponto, todo cristão, todo servo de Deus precisa ter amor no coração. Amor a Deus e amor ao próximo, certo? Quando a gente fala em amor a Deus e amor ao próximo, é importante entender que o que Deus mais espera dos seus filhos é justamente esse espírito manso, essa pessoa fiel, essa pessoa longânima, essa pessoa que tem paz no coração, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, alguém que é equilibrada. Fala aqui temperança, o equilíbrio. Quando a gente fala em conduta cristã, muitas pessoas vão aos extremos. Aos extremos. Tem uma pessoa ou uma igreja por aí que diz assim, é pecado fazer depilação. Imagina. Esse é um extremo. É um extremo e perigoso. Eu quero que você saiba que todo extremo é perigoso. Então, a palavra de Deus começa tratando do interior. O primeiro passo para ter uma boa conduta, uma conduta cristã, é ter Jesus no coração. É ter o Espírito Santo na vida. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, aí vem o fruto do Espírito, como eu acabei de ler aqui na palavra de Deus. E agregando uma informação mais a esse detalhe de Gálatas, eu quero chamar sua atenção para Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha que texto incrível. Ele fala assim, Isso é conduta cristã. É a pessoa ter um coração convertido, transformado, cheio de amor, de respeito às pessoas, de amor a Deus e amor ao próximo. E o texto agora fala assim, Então, se nós, você e eu, formos assim um seguidor ou seguidores de Jesus, se você imitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, você terá a melhor conduta cristã da vida, da história, que é o que diz a Bíblia Sagrada. Só que eu tenho que te mostrar um outro texto, e agora vem um aspecto mais profundo ainda, que é Filipenses 4, verso 8, que diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse texto, aí ele começa agora a ajustar o foco e ajustar as coisas, porque ele fala que o que deve ocupar o nosso pensamento, que a vida do cristão tem que estar pautada exatamente nessa lista, em tudo que é verdadeiro. Ou seja, não podemos estar envolvidos com a mentira, e sim com aquilo que é verdadeiro. Tudo que é de respeito, respeitável, você percebeu? Tudo que é justo, que é puro, que é amável. Então, a Bíblia, ela dá essa lista para mostrar o seguinte, nós cristãos devemos frequentar lugares que estejam de acordo com a lista de Filipenses 4, 8. Ok? De acordo com a lista. Nós devemos somente nos relacionar com pessoas dentro desse princípio. Não significa que você tenha que se relacionar só com pessoas cristãs. Mas você, como cristão, deve ter esses princípios em Filipenses 4, 8, para que a pessoa com quem você se relaciona seja tocada e influenciada positivamente através da sua conduta. Existem certos lugares que nós não frequentamos. Existem bebidas que nós não bebemos. Existem comidas que a gente não come. Nós já falamos sobre isso durante essa série. Você já entendeu que nós temos que tomar alguns cuidados e não falar qualquer palavra, não frequentar qualquer lugar, não usar qualquer tipo de roupa, porque existem roupas que não são roupas decentes. E o problema não está na roupa em si, mas na indecência. E a indecência pode revelar o interior de uma pessoa. Então, a Bíblia trabalha com princípios. A Bíblia não diz assim, usa esse sapato, usa essa calça, usa esse vestido, usa essa saia, faça esse penteado, não faça aquele. A Bíblia não trabalha assim. A Bíblia trabalha com princípios. Entendeu? Princípios. Porque se nós fôssemos colocar uma listinha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, nós iríamos cometer um erro grave como cometeram os fariseus e saduceus do tempo de Cristo. E tem um outro detalhe, você já leu os 10 mandamentos? Você já viu como diz o 10 mandamento? O 10 mandamento fala assim, não comissarás a mulher do próximo. Então, o homem não pode comissar a mulher do próximo. Aí vem o outro e fala assim, ah, mas a mulher pode comissar o marido da outra. Porque a Bíblia só fala para o homem não comissar a mulher. Mas não fala que a mulher não pode comissar o homem. Quer dizer, se você for levar isso ao pé da letra, você vai criar um problema, uma celeuma. A Bíblia trabalha com princípios. E o princípio é não comissarás e ponto. Não comissarás nada do próximo. É esse o aspecto da conduta cristã. E quando a gente vai lendo outros versos da palavra de Deus, a gente descobre coisas mais profundas. Veja, por exemplo, o que diz aqui 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Aqui fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você viu? Então, a Bíblia Sagrada nos chama a atenção para a gente não ser mundano. Nós temos que nos modernizar sem mundanizar. Deu para você entender? Ou seja, nós estamos vivendo no mundo, mas não podemos viver uma vida mundana. Uma vida mundana é uma vida envolvida com os pecados, com a rebeldia, com a transgressão. Então, isso não, isso não faz parte do cristão. Por isso a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa expressão mundo se refere ao mundanismo, as coisas pecaminosas desse mundo. Nós temos que fugir disso e estar com Jesus sempre em nosso coração. Bom, entendeu? Agora, eu tenho mais um versículo, ou mais dois, que eu quero mencionar para você, mas sentado aqui na minha cadeira, que é aquela nossa conversa, então, de coração para coração. É a hora do chega mais perto, né? Então, pode chegar mais perto, pode vir mais perto. Eu quero falar para você mais um ou mais dois versículos. Eu quero chamar sua atenção para a primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Olha que texto interessante. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. E a Bíblia vai falando sobre isso no capítulo inteirinho, mostrando, sabe o quê? O bom senso, mostrando o equilíbrio, né? Você não pode exagerar. Tudo que foi exagerado não é agradável, nem a Deus e nem às pessoas. Então, a Bíblia usa a expressão decência. Decência é a palavra-chave. Entende? Então, por exemplo, lugares assim, onde tem palavrões, onde tem drogas, onde tem violência, onde tem uma mensagem falsa, mentirosa, ambientes assim, nós não frequentamos. Entendeu? Nós não frequentamos. Nós procuramos evitar certos lugares. E roupas indecentes, nós não usamos. Nós procuramos também evitar tudo isso. Porque o cristão, ele tem um modelo. O modelo do cristão não é o artista de Hollywood. Não é a garota da novela. Não é uma pessoa famosa, um cantor ou uma cantora. O modelo do cristão é Jesus Cristo. E aí, por isso que eu li Filipenses 2, verso 5. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo. Então, o meu convite para você hoje é que você procure ser uma pessoa equilibrada, temperante. E um detalhe, hein? Se você é fiel, não fale mal de quem não é. Porque, às vezes, o seu problema não é a roupa nem o cabelo. É a língua. A língua. Entendeu? Cuidado. Porque isso é tão pecado quanto outras coisas. Então, nós temos que manter o foco. Entendeu? Oração, respeito ao próximo. Ame o próximo, como a você mesmo. Corrija o que você tem que corrigir. Entendeu? Agora, lembra. Trocar roupa é fácil. Trocar gravata é fácil. Você fala, pastor Luiz, gravata vermelha não pode. Ô, amigo, tranquilo. Arranca e coloca outra. Quer dizer, não precisa ser convertido para fazer isso. Agora, tem que ser convertido para amar a Deus, amar o próximo, amar o marido, amar a mulher, amar os inimigos, amar quem pensa diferente da gente. Aí precisa de um milagre, aí precisa ser convertido. Por isso que eu toquei no assunto de ter um coração transformado e convertido. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. E aí, você vai ser abençoado e vai ser uma referência para outras pessoas. Mas se você errou, calma. Busque a Deus. Ele vai te perdoar, te dar um novo coração. Tudo vai dar certo. Agora, ódio no coração? Nem pensar. Mágoa no coração? Nem pensar. Xingamentos? Nem pensar. Revolta? Cuidado. Mas eu não posso fazer a oração final sem te contar uma pequena história. Eu conversei com uma pessoa que se afastou da igreja. E talvez você que está me assistindo também se afastou da igreja. E aí eu perguntei para a pessoa, sabe o quê? Falei, ô, irmão, por que você se afastou da igreja? Falei, pastor, estou afastado há 15 anos. E por quê? Sabe o que ele falou para mim? Não, pastor, a igreja está cheia de hipócritas, pessoas falsas, pessoas mentirosas. Pastor, eu não aguento isso. Então eu saí da igreja. Falei, ah, é? Saiu da igreja porque a igreja está cheia de gente hipócrita e falsa e mentirosa. Ele, é isso aí, pastor. Aí eu olhei bem nos olhos dele e perguntei assim, ok, e você foi para onde? Para onde você foi? Ele falou, ah, eu fui para o mundão. Eu disse, e no mundão tem hipócrita? Tem gente falsa? Tem mentiroso? Ô, pastor, tem isso e muito mais. Eu disse, então, tu saiu da igreja porque a igreja tem gente assim. E foi para o mundo e o mundo também tem. Então, filho, saia do mundo. Ou melhor, saia do planeta. Saia do planeta. Porque se você saiu da igreja, porque a igreja tem gente com problema e você foi para o mundo, então saia do planeta. Vá para outro planeta. Aliás, é melhor você não ir para outro planeta, porque se você for, vai contaminar o planeta. Então é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você. Para com isso e volta para a igreja. Porque a igreja não é lugar para pessoas santas. Igreja é lugar para pecador. Igreja não é lugar para pessoas perfeitas. Igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Sabe por que eu estou nessa igreja? Porque eu sou pecador e na igreja eu tenho o médico dos médicos que me cura, que me purifica, que me transforma e que me prepara. Então você para de olhar para o defeito das pessoas. Para de ficar olhando para a roupa das pessoas. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Busque a Deus. E você será uma pessoa diferente. E você será uma pessoa feliz e abençoada. Na igreja tem gente assim? Com problema? Tem. Você é um que tem problema. Eu também tenho. Então vamos todo mundo para a igreja. Porque é lá que tem o médico dos médicos que pode curar nossos problemas. Entendeu? Ok. Vamos fazer uma oração por você, por mim, por todos nós. E vamos ter uma conduta cristã de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo tema de hoje, pelo estudo de hoje. Abençoa essa pessoa, esse homem, essa mulher, para que a partir de hoje, essa pessoa viva uma vida diferente, com Jesus no coração e uma boa conduta cristã. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa essa pessoa, esse homem, essa mulher, para que a partir de hoje, essa mulher, para que a partir de hoje, essa mulher, 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 essa mulher